Rapaziada, eu recebi aqui um vídeo do Uric, né, do Uric, e ele tava falando do dólar ter disparado, né, pra 5.7, né. E esse é um tipo de assunto que eu não trago tão recorrentemente assim no canal, né. Eu acho que não é um problema, porque é o seguinte, como vocês sabem, tipo, o meu canal tem uma abordagem mais teórica pra economia, né, tipo, de compartilhar mesmo, né, a matéria de faculdade e tudo mais, outras discussões, né, a escola austríaca num viés mais expositivo, né, da teoria. Os cursos de escola austríaca falaram muito dos autores mais recentes da escola austríaca, né, no ramo de processo de mercado, alguns dos desenvolvimentos mais modernos, né, que eu também fui aprendendo com alguns professores da PGA, amigos do, amigos da trupa e tal, então eu tive acesso a algumas coisas mais novas, que foi justamente esse, esse o propósito do canal, né, de compartilhar essas, esses desenvolvimentos até mais modernos e algumas coisas antigas, né, dar umas bases, um alicerce, né, divulgação do que existe na academia e no que existe, é, também na parte austríaca da coisa, né, na tradução austríaca da coisa, principalmente mais moderna. E recentemente, né, com o passar dos anos aí no canal, comecei a ir pra um viés mais de filosofia, também filosofia política, né, começar a falar as coisas de um viés mais abrangente e eu fui focando menos em economia, né, no canal, nesses tempos, né. E uma coisa que a gente percebe quando a gente começa a aprofundar nesses assuntos, embora eu ainda fale de economia, ainda mais ou menos naquele viés, só que com os insights, né, de filosofia, é que a gente não, não é tão importante a gente se perturbar tanto, é importante a gente sim estar ciente das coisas que acontecem ao nosso redor, mas a gente se preocupar tanto e se apegar tanto à temporalidade, entendeu? É um negócio que você tem que estar ciente, mas que você não precisa ficar tão fissurado quanto o homem massa em ficar se preocupando com o que tá acontecendo e tudo mais o tempo todo. Como economista, talvez seja importante fazer de vez em quando conteúdos relacionados a esse tipo de análise, análise de conjuntura, né, análise do cenário de maneira geral, né, mas não é um enfoque e se for pra eu dar um conselho pra vocês, não perturbeis o vosso espírito com coisas temporais e ficar lendo jornal o tempo todo, ficar com discussões acaloradas que nunca, geralmente não dão em nada, tá, que nunca tem racionalidade, as pessoas têm opiniões explosivas e não estudaram o suficiente, então assim, sigam o conselho do velho de você dar a quantidade de tempo pra uma pessoa falar pra você sobre um determinado assunto proporcional ao tempo que ela gastou estudando aquilo, né, que nem eu falei, por exemplo, da questão do bacagaijin, por que que eu não queria mais ficar assistindo a ele falando um monte de borracha, porque ele realmente não leu o suficiente, não desenvolveu o intelecto dele o suficiente pra sustentar as posições dele, ele faz um monte de espantalhos, né, ele falou que assistia um cara lá gringo e foda-se, que também devia ter falado um monte de borracha, e não valeria a pena ficar dando muito palco pra um cara que não estudou muito, né, no máximo assim, expor mais ou menos, já que ele é famosinho e tudo mais, as groselhas que eles estavam falando, mas não se perturbar por conta disso. Então assim, eu digo a mesma coisa, de ficar vendo notícia o tempo todo, é importante talvez você ver notícia aí uma vez por semana, ou se você gosta de estar sempre atualizado, né, ver um programa de rádio resumindo as notícias do dia, resumindo as notícias econômicas do dia, como tem o da CBN também, tem um podcast econômico no Spotify, mas se bem que CBN é globo, né, tem sempre aquele vés meio lacração e tal, mas assim, você pegar, né, os resumos das notícias do dia, de repente acompanhar um Pablo Spire aí, semanalmente ou no final do dia, é que geralmente ele posta o podcast dele lá na Jovem Pan e depois posta no YouTube. Então, é um jeito aí de vocês procurarem se antenar com essas coisas, ele fala bastante dos mercados, o Fernando Urich dá uns insights austríacos e realmente quando vocês forem estudar, a gente discute aqui, a gente discute no canal, beleza? Mas não fiquem perturbados com essas coisas, não faz bem para a alma de vocês ficar alimentando essas coisas muito temporais mesquinhas que esvaziam, né, o nosso intelecto quando a gente se volta unicamente para elas, beleza? Forte abraço, fiquem todos com Deus e boa semana a todos. E esse bagulho aí que eu estou falando para vocês, né, só um adendo, é... para vocês não perturbarem o espírito mesmo, mesmo em calamidade, né, econômica e tudo mais, assim, a gente tem que carregar a cruz, entendeu? Sempre vai ter uma cruz para a gente carregar, entende? O mundo está em decadência, já tem gente falando que o mundo está em decadência desde que o mundo é mundo, o mundo sempre foi decadente, o mundo já as do maligno, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode focar, né, em fazer o nosso, em estudar, espalhar conhecimento, etc, né? O trabalho mais duradouro é sempre o trabalho de longo prazo, de formiguinha, né? Se a gente pode falar o que quiser, é desassociada, mas não que eles não conseguiram fazer uma transformação, né, na cultura, para pior, mas conseguiram com um trabalho de longo prazo, né? Então a gente sempre tem que pensar nisso, entendeu? Uma das coisas que eu estou falando no livro é a questão de que no curto prazo, você só faz ajustes marginais, para ter um grande impacto no longo prazo, entendeu? Então, assim, vamos aprender com essa lição básica de economia e vamos pensar sempre na margem, entendeu? Até quando a gente fala de instituições, no Douglas North, o Hayek, que ele faz uma analogia organicista, né, que na bioquímica, né, a gente sempre tem alterações marginais, e as mudanças mais bruscas são de longuíssimo prazo, a gente tem que pensar da mesma forma, entendeu? É isso. Cada um carregue sua cruz e faça a sua parte para ter um impacto positivo no longo prazo.